E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo de mágica. Bom, primeiramente se inscrevam no canal, deixem o like, me sigam no Instagram e me sigam no TikTok. Bom, o que eu vou fazer? Primeiro, como vocês podem ver, tem três bolinhas aqui, tem três copos. Então cada copo vai ficar numa fileira. Um copo aqui, um copo aqui e um copo aqui. Vamos desenrolar eles e botar em cada um. Beleza? Vocês podem ver. Cadê onde está a nossa fileira? Bom, agora eu vou pegar essa bolinha aqui, qualquer uma, e vou botar em cima do copo vermelho. O copo que eu escolhi botar. Vou embaralhar eles agora. E o que eu vou fazer? Eu vou botar todos os copos em cima dele. Como vocês podem ver, sobrou duas bolinhas, porque eu tenho uma aqui em cima. Bom, o que eu vou fazer? A bolinha que eu botei aqui em cima, em cima do vermelho, eu vou fazer ela descer. Ok? Então, sim, salabim. Como vocês podem ver, a bolinha desceu. Está bem aqui embaixo. Se vocês realmente querem saber o meu truque, deixe o like e se inscreva no canal, para no próximo vídeo, eu falar para vocês o que eu realmente fiz. Tchau. Tchau. Tchau.